Cabo frio no estadual Vou puxar o grito e vocês completem Não adianta ter coragem se você não tem vontade Tem que ter fé, não pode contar com a sorte Queria um lugar pra ver rap de verdade Aonde eu encontrei? A batalha do fórum! Vamos! 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 Ediás! Ediás! 3, 2, 1, 3, 2, 1! Que eu chego na sua cara, vou falar Cabo frio, eu venho representar Seu nome é Dias, vou explanar É porque você tá dias e meses tentando me ganhar E não consegue, mano, só rima de suporte Eu venho aqui representando a batalha do fórum Estou comprometido nessa disputa Comprometido como sempre, preparado como nunca Então nada vai tirar essa vaga Você quer vir, mas você só fica na vaga Mano, você perde o feedback Só que sua carreira tá no fim Parecendo o fim de beck Mano, tá sendo muito fácil te bater E sendo a freestyle, eu trabalho, você é lazer Tipo o Major RD Mano, se prepara Agora, você sente a caponte na tua cara E você se prepara Porque eu vim pra ganhar E na roda foi que hoje você não vai pular Porque a minha ideia já se expande Te mata até no rock dungeon Ok, ok, ok Rima de... Rima de 3, 2, 1 Acho que eu percebi que esse cara nunca vai constar Porque você não tem o talento pra rimar Cabo fio no estadual, vou te falar Pode até tá lá, mas não vai ser você que vai representar Fechou seu nome, seu segundo compromisso Sabe que no freestyle você é um menino É rock dungeon, você é um menino Acho que na faixa de gás Essa é minha zona de conflito Mano, por que que você tá falando? Freestyle bom Acho que você não tá somando Você sabe, mano, que você é um baba-ovo Isso tudo é frustração por me ver na sombra dos outros Aê, você sabe como eu vou bater Esse cara é fraco, mano Você não tem pra desenvolver Você sabe, mano, que então pode pá Mano, eu tiro até o óculos Eu vejo medo no seu olhar Aê, sabe como que eu Sempre que baixou no desfecho Você sabe que você é um capaço O beat não virou, mas sabe que você é um otário Fracassado até Vou, 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 vou Mata ele Mata ele Mata ele Realmente eu vou te batendo Porque mano, essa é a verdade Vou bater nesse MC Mais do que a vida Já te bate Calma, mano, que eu vou te batendo Porque eu sou nessa track Eu vou mostrar que esse fraco tem uma dívida com rap Sabe como que eu vou rimando sem besteira Eu vou te bater Você sou um pitbull sem coleira Sabe, mano, que cena é diferente Porque eu sou um pitbull que vem do norte Fluminense, seu cuzão Então pega a visão Que na virada do beat Eu vou encaixar você num caixão Entendeu? Então cê pode pá Cê rimar o tempo com o tempo Mas esquece o tempo de rimar Cuzão Pega a visão Que eu já te batom Cê sabe no freestyle Esse é seu ultimato Por isso que rimando Você é um menino Tô mais apelão do que o Thanos Com as joias do infinito Irmão Pega essa visão Que eu vou te batendo Porque no freestyle você é vacilão Yeah, yeah, yeah Rimas em 3, 2, 1 Mano, se prepara Que você vai tomar de 2 a 0 Tá vendo que na rima Eu sempre te atropelo Você é o Thanos Não desespero Perdeu sua manopla e morreu Eu sou homem de ferro Mano, tá tendo muito fácil te bater Eu já tô preparado, mano Para te vencer Tá vendo? O meu freestyle é raro Vivo na sombra dos outros Cê quer falar isso Pro Shikamaru? Como? Eu já tô só tô aqui Pra te controlar Meu justiçocone E dá sombras pra te apanhar Dívida com rap Pago nessa batida Claro que eu tô devendo Rap são do minha vida Porra! Cê é que eu vou dever Esse é meu trabalho Isso não é lazer Cê vai se converter É um aliado Eu me emociono Cabo frio Olha e se sente representado Só que você não tá preparado Não vai além Faz um favor Tenta no que vem Aquele jeito Rapazes, eu digo Todo respeito Faz barulho pra batalha Por ordem de quem começou Barulho só pra quem gostou Da rima de GB7 Diferentemente Barulho só pra quem gostou Da rima de Dias Computado GB7 pela plateia Gerados em 3, 2, 1 GB7 próxima foto E aí